Você gosta de estar na moda? De seguir tendências e cores da moda? Olá, meu nome é Yara, falo da Malucas por Esmaltes de Limeira. O vídeo de hoje é sobre a cor 2019. Segundo a Pantone, a cor definida e escolhida como a maior tendência de 2019 é a Living Coral, que vocês podem ver na foto aí, esse coral vibrante e lindo, que faz referência à vida marinha, à natureza, aos corais propriamente, né? Toda a vida marinha que está ameaçada, né? De extinção. Então é isso que essa cor faz. Se você não sabe o que é Pantone e nem como eles definem a cor do ano, eu vou deixar linkado aqui em cima, nos cards, o vídeo que eu fiz explicando sobre isso, sobre o que é Pantone e como que eles definem as tendências de moda. Cor forte, vibrante e é ideal para o verão. Só que ela vai estar em alta o ano 2019 todo. Então mesmo no inverno, na moda, na beleza, na decoração, a gente vai ver muito esse tom. Não somente ele, ele, né? Nessa cor padrão que ela colocou, Living Coral, como a cartela de cores. Tanto um coral mais forte quanto mais suave e um pouco alaranjado também. Outra coisa que vai estar muito na moda é esse tom em neon. Em cores, em tons neons de coral. Então tá muito em alta também, se você quiser, tiver roupa, esmalte, sombra, pode usar e abusar porque vai estar muito na moda, muito em alta, esse tom em neon. Então os esmaltes aqui, pra vocês verem, dentro dessa cartela de cores. Não somente nesse coral, Living Coral, que eles definiram. Mas dentro dessa cartela, tanto pra mais quanto pra menos, eu selecionei alguns esmaltes e eu vou mostrar pra vocês. Gente, os esmaltes que eu separei, começando do mais claro pro escuro, ó. Dentro desse tom coral, dentro dessa cartela, o Oliva da Anitta, que é muito lindo, a Anitta acertou super bem em fazer essa cor. Tem esse também da Doida por Esmaltes, Pathy, que ele é cremoso também, como esse da Anitta também é. Aí da Jequiti, tem esse aqui, Copacabana, que ele é um coral, ó, um pouco mais claro até que esse outro do lado. Ele fica lindo, tem um fundo rosado, mas bem de leve. Esse Sidney aqui, que ele é um coral, coral mesmo, ele fica bem naquela cor da Pantone mesmo, o Living Coral. Aí tem esse Floripa, esse aqui, gente, é mais pro Neon. Tanto esse Floripa quanto esse Babilônia são da coleção mini de Neon da Anitta, da Anitta Mini. Ele não é tão novidade assim, mas ele tá bem nessa pegada Neon e ele fica bem bonito. Aqui tá parecendo igual na câmera, mas pessoalmente ele é bem... Você percebe a diferença? Esse Floripa é um pouco mais claro e fica lindo nas unhas esse Neon agora pro verão, fica lindo. Esse aqui, Baleia, também é um coral mais escuro, com fundo laranja, mas ele ainda fica no Neon. Aqui dá a impressão que é igual esse, né, Júlia? Mas não é não, viu, gente? É diferente. É que aqui a câmera realmente não tá pegando o que é mesmo os esmaltes, né? A cor mesmo. Mas fica muito bonito também nessa pegada coral, esse esmalte. Esse aqui é o Júlia, da Anitta também não é novidade, é um esmalte já mais antigo da coleção da Anitta, mas ele fica lindo também. Daqui pra cá já são mais alaranjados, com fundo mais laranja, mas fica bonito também. Esse aqui, Pula Fogueira, ele fica super lindo, vibrante. E esse daqui é aquele Perna Bamba, da Gil Antonelli, da primeira coleção, que fica lindo também nesse tom coral, ó. Então tem muita opção, gente, é só querer. Tem muita opção nesses tons. E aí, gostaram das cores? O bom dessa cor, dessa tonalidade, é que ela vai bem com todo tipo de pele. Desde as peles mais claras, as peles mais escuras. E tanto a cartela de cores pro mais escuro, puxado pro laranja, quanto pro neon e pro mais salmão, ele fica bom também, tanto em pele clara quanto pele escura. Então é uma cor bem versátil, que dá pra brincar, dá pra fazer degradê com outras cores. É uma cor que eu particularmente gosto muito. Eu tenho peças no meu guarda-roupa dessa cor, né? Então, independente de ser a cor do ano ou não, né, 2019, eu sempre gostei dessa tonalidade. Inclusive o neon. Eu acho lindo coral neon. Eu acho que, você gosta desse tipo de cor? Conta aqui pra mim nos comentários, deixa aqui pra mim. Você gostou dessa escolha, dessa cor? Você achou que foi melhor do que a cor 2018? O que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Você tem esmalte dessa cor? Deixa aqui pra mim, comenta se você gostou desse tipo de vídeo ou não. Dá um curtir, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, que eu tô todo dia lá. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!